Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip, que beleza! E nossa entrevistada de hoje é a Michelle Nascimento. Então, mais do que depressa, vou pra esse bate-papo muito legal. Alô, meu diretor Fred Dib, aperta o HD Michelle Nascimento aqui no Galeria Clip, Sexta Fora, roda! Salve, salve, galera! Estou em mais um Sexta Fora e minha convidada de hoje é essa menina fera que eu já conheço há alguns anos e sempre arrebenta por aqui. Michelle Nascimento, sempre bom te ver, Michelle. Tudo bem, Lincoln? Prazer enorme estar aqui com você. Bacana. Assim, eu tava olhando aqui, tava fazendo as contas. A Michelle, ela deve ter começado com os 3 anos de idade, porque tá com 10 anos de carreira, é isso mesmo? 10 anos de carreira? 10 anos de carreira, mais não. Mas você é tão nova, Michelle, como é que é isso? Comecei com 21, né? Nesse tempo, assim, de 10 anos, o que que mudou, assim, de uma iniciativa, né, de uma jovem, de uma adolescente? Tua família é uma família muito tradicional da nossa música, mas o que que mudou, assim, nessa caminhada, nessa trajetória em relação ao seu ministério? Que coisas você amadureceu? O que que você percebeu? O que que você mudou? O que que você pode falar de 10 anos de carreira, assim? Então, Lincoln, em 10 anos de carreira, eu posso sentir que mudou em tudo, né? A gente vai envelhecendo, vai ficando, vai amadurecendo, né? E as coisas vão se encaixando aqui dentro. Coisas que você não se sentia tão à vontade antes. Eu sempre falo isso, não é... eu não escondo isso de ninguém. No começo do meu ministério, eu não gostava de cantar. Então, é, há 3... há 4 anos pra cá, que o... a música entrou dentro de mim, no meu coração. Eu sempre amei fazer a obra de Deus, viajar, é, cumpri o id do Senhor mesmo, mas a música não entrava dentro de mim. Porque eu não me acreditava, eu não acreditava em mim na música. Então, assim, quando eu comecei a gravar os primeiros CDs, aquilo foi muito novo pra mim. Meu pai me ensinou muita coisa. E quando eu fui pra MK e gravei Louveadori, o CD Louveadori, em 2012, eu amei aquela canção Louveadori. Era um estilo que eu coloquei aqui dentro do meu coração. E aí eu fui abraçando a música, e agora nesse CD novo, Desafio no Deserto, eu pude produzir uma canção. Que legal, que bacana. E aí, você, com o passar do tempo, você vai se descobrindo, descobrindo o dom de Deus em você. Que você não acreditava tanto, mas tava lá dentro, e aquilo foi tomando uma proporção, que chega um momento que você fala assim, nossa, é isso mesmo que eu quero. Quando eu produzi a canção Pra Sempre, da Forever, da Kelly Job, eu falei, nossa, eu posso fazer. Pode acontecer. E meu pai me ensinou muita coisa, e eu agradeço muito a ele, de tudo que ele me ensinou. E hoje eu me vejo uma mulher mais madura, uma visão mais amplificada da área musical. E eu sei o que eu quero agora. Legal. Você falou da Kelly Job, assim, desse repertório do Desafio no Deserto. O que você pode falar, assim, desse CD novo, que você tá mais recente teu? O que você pode falar, assim, que foi teu envolvimento com o repertório? Você falou que produziu uma canção. Foi teu pai que produziu, né? Meu pai, é. Como sempre teu pai, sempre ali por perto, tu tá sempre ali por perto e tal. Na realidade, essa canção eu produzo sozinha. Que maneiro, que legal. Sozinha. Que legal, que legal. E o meu pai produziu as 10 canções de CD, eu produzi só uma, são 11 músicas no CD. Legal. E esse CD tá muito lindo. É congregacional, aí vai pro lado do pop pentecostal, que eu amo, que é a Michelle Nascimento. E a música, tema do CD, carro-chefe do CD, né? É o Desafio no Deserto do André Freire, já vai falar? Anderson Freire, porque o André é primo do Anderson Freire, né? É um compositor famoso também, né? Já vi canções dele com outras pessoas, assim, né? E nesse CD, eu pude, Deus fez algo, assim, na minha mente, no meu coração, que eu abracei. Que foi? Eu gravei o clipe no deserto de Las Vegas, da Atacama. É, Atacama. Atacama e Chile. Eu tô com o Atacama na cabeça, porque, né? O sol é vindo aí. É, no deserto de Nevada e depois no deserto da Califórnia. Legal. E foi muito lindo. Foram dois dias de gravação. Nós, eu tava lá em casa e tava pensando nos perigos que nós passamos ao enfrentar tantas coisas lá pra gravar esse clipe. Eu não sei se você assistiu, mas, e nem o pessoal de casa, se você puder assistir, vai lá no YouTube, Desafio no Deserto. E foi algo inovador, foi algo assim, foi um desafio, literalmente. E nós gravamos também o clipe Pra Sempre. Da canção que você produziu. É, na canção que eu produzi, meu marido fez a participação especial comigo. Fiquei muito feliz. E gravei na igreja, na Igreja Batista Central da Barra. Legal. É, assim, quando você fala de desafios no deserto, a gente sempre tem essa simbologia do deserto, em relação a momentos difíceis da nossa vida, né? Com certeza. Biblicamente, a gente tem vários exemplos nesse sentido. Esses dias mesmo, eu tava vendo uma reportagem dos caminhos, assim, das trajetórias de Jesus, né? Da ida dele de Cafarnaum, de Nazaré pra Galiléia, sempre passando por deserto. Você já passou algum deserto, assim, que foi marcante na tua vida, no sentido de perceber o quanto Deus te cuidou e aquilo foi fundamental pra um próximo passo importante de um novo desafio ou de algo grandioso que vinha ali na frente? Vim com todos os desertos que você pensasse, hein? É, eu passei por vários desertos na minha vida. Eu vejo a passagem de Jesus sendo atentado, ele foi preparado, né? Que ali foi uma preparação pro ministério dele. Depois que ele saiu do deserto, ele começou o ministério dele. E eu fico muito feliz de ter passado por desertos e ter crescido espiritualmente falando. Eu tenho 31 anos de idade hoje, eu tenho uma filha de 14 anos de idade, eu sou casada há 6 anos e eu já passei por muitas coisas que eu achei que não ia conseguir. Mas eu vejo como Jesus, eu sei que ele era Jesus, mas ele me fez entender que mesmo passando no deserto e pra você alcançar coisas espirituais, pra você crescer como mulher, como ser humano, como tudo, você precisa passar pelo deserto. Eu tive a lavina muito cedo, com 16 anos. Eu achei que não tinha perspectiva de vida nenhuma, não completei meus estudos. Quero dizer pra você que pra não fazer isso, você tem que completar seus estudos, se formar. Eu não pude ter essa coisa. Mas aí, passando os anos, eu fiquei doente. Em 2013 eu adoeci. Eu tomei uns remédios e acabei adoecendo. E eu estou melhorando da ansiedade, né? Eu era uma pessoa muito ansiosa, em nome de Jesus. E eu tomei um remédio e eu quase tive morte súbita. E a partir daquele remédio, que era termogênico, um remédio pra emagrecer, eu tive uma ansiedade generalizada, que desencadiu a síndrome do pânico. Então, naquele momento, eu achava que estava sozinha. Eu olhei pro céu e falei, Deus, o Senhor me abandonou, eu vou morrer. Eu não sei o que está acontecendo comigo e eu não tinha muita informação do que era. E a gente sempre leva pro lado espiritual 100%. E depois, passando-se o tempo, quais informações, eu fui vendo que não era. Lógico, o satanás, os demônios, tem brechas que eles vão entrar na sua vida. Mas eu fui pesquisando e fui vendo o porquê de tudo isso. Que era uma pessoa muito ansiosa, que era uma pessoa que sofria antes do tempo, antecipadamente. sofria por causa do futuro. Então, assim, foi um estopim. Aquilo que aconteceu comigo, de tomar os remédios e eu também nem tomei café da manhã. Saí de casa na correria. A gente que é mulher, a gente quer sempre ir pro caminho mais fácil. Não o caminho mais difícil, que é se fechar a boca. Exercitar. Se exercitar, procurar um médico, fazer um check-up. E ali eu fiquei doente e eu achei que eu ia parar de cantar, achei que meu ministério ia acabar. Mas Deus foi me dando sabedoria, meu marido me ajudando muito, pessoas de Deus, meus pastores, minha família, minha mãe foi me abraçando, cuidando de mim. E eu fui, eu tava no fundo, no fundo do poço mesmo. Quando eu fui gravar Desafio no Deserto e fui, e vi a letra do Desafio no Deserto, falei... Meu Deus do céu. Isso foi escrito pra mim, né? Eu tô há três anos, vai fazer três anos já nesse desafio. Eu vou cantar mais desafio pra mim? Quanto mais você canta, mais você vive. Mas é maravilhoso, porque você tem propriedade pra abrir a sua boca, falar assim... Ô, passei, passei por esse deserto, tava no meio, chegou no final, venci, tô aqui pra contar a vitória. E é bacana o fato de você cantar algo que verdadeiramente, assim, é uma verdade de vida, né? Verdade de vida. Exala uma coisa testemunhal pras pessoas que tem uma outra propriedade, uma outra autoridade. Eu vejo pessoas falando de coisas espirituais, coisas da vida mesmo, e eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa não passou... Eu sou nova e passei por tanta coisa, e às vezes as pessoas não dão valor na família, não dão valor às poucas coisas simples da vida. E eu, quando eu adoeci, Deus falou assim, agora você vai voltar e dar valor às pequenas coisas da vida. Legal, a gente vai pro intervalinho rapidinho, mas a gente volta com o Michele Nascimento. Segura, que eu já volto. Legal, a gente tá de volta, minha convidada é a Michele Nascimento. A gente tava falando assim, que é muito legal quando a gente canta uma coisa que é verdade nas nossas vidas, né? Às vezes a gente tem vivido coisas assim, eu não sei a sua opinião, Michele, do que a música gospel hoje, da música cristã, né? Mas é o que você tava comentando. Tem coisas que a gente ouve assim, e fala assim, cara, será que fulano, será que isso é uma verdade no meio de quem tá ministrando, de quem tá louvando, de quem tá adorando? Porque às vezes você percebe que o povo, ele precisa dessas verdades testemunhais, né? Tem uma galera que fica, às vezes, indo por ondas, às vezes não muito fundamentada com o conteúdo no Senhor, falta de vivências com o Senhor, né? Então, às vezes a gente passa por situações, é legal esse teu testemunho, porque as pessoas precisam ouvir isso. E as canções precisam exalar isso, né, Michele? Exatamente. E pra você querer ser um instrumento de Deus, Deus me escolheu, mas eu tenho que dar o passo de falar assim, eu quero ser usado por Deus. E pra você ser usado por Deus, você vai passar por muitas coisas. Você tem que ter essa consciência que o evangelho não é um mar de rosas. E as pessoas têm uma visão que nós temos que ser triunfalistas sempre. Sim. Triunfante sempre. É, de que... E não é assim. Tem um jargão no nosso meio, né, outro dia, eu tava brincando, cara, só vitória? Só vitória, né? Eu falei, cara, de vez em quando eu tenho umas derrotas aí, né, cara? É, eu falei, é, lógico. Porque é o Senhor que me dá vitória, realmente, mas de vez em quando eu vou dando umas pancadas aí, eu bato de cabeça. É mesmo? Eu falei, é, cara. E isso é uma mente tão religiosa. É verdade. É uma visão tão religiosa. Porque aí as pessoas, quando de repente se deparam com uma situação difícil, o cara, poxa, mas não era só vitória? Exatamente. E aí a pessoa fala assim, ai Deus, você não tá comigo? Verdade. Enfim, eu escuto muito isso, é, e nós, eu cresci numa mente religiosa. Então, essa frase, esse jargão era meu. Entendi. E aí, só vitória? É só vitória. Só vitória? E Deus falou, não, vou te ensinar que não é só vitória. Não, não é só vitória. Jesus foi triunfante em tudo que ele passou. Mas, ele passou pelos desafios. Ele passou pela dor. Sim. Ontem eu tava vendo um filme, é, Paixão de Cristo. Quando ele tava no Getsemane, e ele começou a, a... Suar sangue. Suar sangue. De aflição, é. Gente, imagina. É verdade. Imagina, ele ir pra, ele ir na morte de cruz, imagina. É. As coisas todas que ele passou. Gente, eu não sou melhor do que Jesus. Verdade. Eu não tenho que ser triunfante em tudo. E isso me faz ter pé no chão. Assim, é sempre uma alegria, assim, um prazer muito grande, Michelle, estar com você. Eu queria que esses minutos finais, você ficasse à vontade, porque eu acho que o que você comentou com a gente, em relação a desafio no deserto, pra pessoas que de repente estão no deserto, e às vezes tem esse lance do período no deserto. Você não sabe, às vezes, quanto tempo vai durar, né? Mas naquele momento do deserto, eu percebi na tua fala, assim, um negócio muito bacana, que é, tem esse cuidar do Senhor, que o Senhor está nos cuidando. Sempre. E eu queria que você falasse isso pras pessoas que estão nos assistindo, que gostam do teu trabalho, ou que de alguma forma estão na nossa programação aqui, nos assistindo, que elas se sentissem assim, através do teu testemunho, uma palavra de aconselhamento, uma palavra que ficou no teu coração. Se alguém está sendo desafiado no deserto, como é o título do teu CD, o que ela deve fazer? De que maneira ela deve ficar esperançosa no Senhor? Sinta-se à vontade. E muito obrigado por você ter me... Ah, Lincoln, obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor pela obra de Deus e pelo seu programa, que é maravilhoso. Gente, eu vou abrir o meu coração pra vocês. Eu sempre escuto algumas pessoas dizerem que a gente não pode falar dos nossos problemas, porque se a gente contar muito dos nossos problemas, as pessoas não têm credibilidade no que a gente fala na palavra. Então, eu acho isso muito errado, porque Jesus passou e Ele mostrou, está na palavra dEle, vários homens de Deus passaram por tudo e são exemplos pra nós. Eu passei por momentos muito difíceis na minha vida, que eu achei que ia perder até a que eu achei que eu tinha perdido a minha fé. Deus permitiu que eu passasse por isso. Deus permitiu que eu passasse pela depressão. Deus permitiu que eu passasse por coisas de sentir o que é sensação de querer se suicidar. Então, o que você está passando hoje, eu já passei. Eu, em Deus, busquei a presença do Senhor e pedi socorro ao Senhor. Pedi socorro também às pessoas que estavam ao meu redor. Pedi socorro também em saber o que eu posso tomar, o que eu não posso tomar, qual é o caminho difícil pra eu me cuidar mesmo. E tudo que eu passei, eu me conheci. Tudo que eu passei, o deserto que eu passei, eu pude conhecer quem é a Michelle. E quem é a Michelle que o Senhor deseja que eu seja hoje. Então, assim, foi necessário eu passar por tudo isso pra Jesus não me perder. Então, Ele não quer te perder. Se você está passando por momentos difíceis na sua vida, creia que é necessário você passar pra Jesus te ensinar pra você não se perder e você dar toda a honra, toda a glória ao nome dEle, que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Ele nunca, nunca vai te abandonar. Ele é fiel. Agora, Deus. A gente fica por aqui, Michelle Nascimento, com esse testemunho maravilhoso. Espero que Deus te abençoe grandiosamente. Super valeu. Tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Mandaram um beijo aí pra Michelle Nascimento. Um super beijo. Obrigado, Michelle. Obrigado a galera da MK, a Lomara, em especial. Muito obrigado pelo carinho em ter cedido aí a Michelle pra bater esse bate-papo aqui. Muito legal. E a gente fica muito feliz. A gente vai ficando por aqui. E a lembrança que eu fico desse papo com a Michelle, de um testemunho muito forte, muito impactante, que às vezes você pode estar passando algo semelhante. De um enfrentamento, de um deserto, né? De muita tristeza, de uma melancolia, de uma depressão. É que o Senhor pode te resgatar. Às vezes a gente vai por uma trajetória da qual a gente não tem muitas explicações. E no fundo, no fundo, a gente começa a achar que Deus não nos ama, que as pessoas não têm o amor que deveriam ter pela gente. E esse sentimento de se sentir, na verdade, isolado e não amado pelas pessoas é algo que o Senhor pode te resgatar. Tem coisas que realmente o mundo, as pessoas, as circunstâncias não podem nos preencher. Só o Senhor Deus pode nos preencher. Há um vazio aqui na nossa alma, no nosso espírito, do qual o complemento só vem do Senhor. Se você tem passado tudo isso, ore. Coloque diante de Deus, coloque seu coração. Tenha um momento de intimidade com o Senhor. Fale com Ele que Ele vai preencher e falar contigo. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau.